Santa Maria Santa, Santa, Santa Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Nossa Senhora, Mãe de Deus Que és a grande padroeira Rugai por nós ao Senhor Pois só tu és verdadeira Pede paz para o nosso mundo Muito amor, compreensão E que o homem possa ter A profunda devoção Santa, Santa, Santa Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Santa, Santa, Santa Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também A Senhor é quem nos guia Na vida, no dia a dia Virgem Santa, abençoar Virgem Santa, abençoar Fátima Por nós amada Nossa Mãe E protetora Santa, abençoar Santa, abençoar Santa, abençoar Ave Maria, abençoar A ti canto esta oração Santa, Santa, Santa Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Santa, Santa, Santa Santa, Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Santa, Santa, Santa Santa, Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Santa, Santa, Santa Santa, Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza Reza a Jesus por nós também Santa, Santa, Santa Santa Maria, nossa mãe Reza, reza, reza